Boa noite, nós estamos nos aproximando de Rosh Hashanah. O costume judaico é que cada um deseja ao seu próximo Shanah Tovah Umetukah, um ano bom e doce. Pergunta-se, por que justamente doce não é suficiente somente desejar-se um ano bom? Então é uma explicação em nome do Baal Shemtov Akadosh, o fundador da filosofia racídica, de que existem dois tipos de remédios. Aquele remédio tradicional, que tem um gosto ruim, amargo, nós tomamos, franzimos o nariz, mas ele cura e temos que tomar. Mas existe um outro tipo de remédio, que é o remédio docinho. Aquele que ao ingerirmos, há até uma dúvida se há necessidade de fazer uma brahá, já que ele tem o gosto. Há muitos que fazem a brahá. Então a ideia é de que nós desejamos um ano bom e doce, a referência é as bondades de Deus. Há dois tipos de bondades que Hashem irradia sobre o povo de Israel e, por extensão, sobre a humanidade. O primeiro tipo de bondade, ela vem sob forma de Deus nos livre sofrimentos. Como dizem os nossos sábios do Talmud, Não há mal que venha de cima. Aquilo que aparentemente é mal, na sua raiz maior, na sua espiritualidade, a intenção divina é de nos beneficiar. Mas é comparada ao remédio amargo, ruim, que precisamos tomar, mas que ele não é nada agradável. No entanto, há o segundo tipo de remédio, que é o docinho, que é aquele remédio que simboliza as bondades de Deus de uma forma não oculta, mas sim revelada. Por isso nós desejamos cada qual ao seu próximo, Shana Tová Ometoká, que você tenha um ano bom e doce, um ano repleto das bondades de Deus, aquele tipo de bondade que podemos apontar com o dedo e podemos dizer, Hashem me beneficiou, Deus se revelou para mim por meio de bondades reveladas sob forma de longevidade, saúde, sustento, paz, harmonia, serenidade, sucesso, plenas realizações, alegrias, intensas, felicidades. Essa é a bondade revelada de Akadosh Baruch Hu. No dia de Rosh Hashanah, nós nos encontramos diante do Todo-Poderoso, o Rei do Universo. Uma certa vez, conta-se a anedota de que dois judeus foram rezar para Deus na frente da Arca Sagrada. Havia lá o empresário e um pobretão, um judeu bem pobre. E os dois estavam rezando e o empresário olhou para o lado e viu que aquele judeu mais simples ele estava pedindo alguns trocados para Deus. O empresário, que pensa grande, ele é o agente financeiro, ele ficou contrariado e perguntou para o colega do lado quanto que você precisa? O colega falou olha, eu preciso de tanto, essa quantia que eu estou rezando para Hashem para me abençoar com essa quantia. o empresário olhou para o seu colega do lado e disse o seguinte, pôs a mão no bolso, tirou a quantia e falou o seguinte, olha, eu estou dando aqui para você, deixa comigo qual é o seu nome, eu vou rezar melhor por você. Como quem diz, pense grande e não pequeno. Na hora de pedir, na hora de se conectar com Deus, nós temos que pensar grande. O primeiro Rebbe de Lubavitch, Rabi Schneur Zalman de Liade, há aproximadamente 200 anos atrás, no momento de êxtase da alma, ele disse para Hashem, Hashem, eu não quero o seu Gan Eden, o Jardim do Éden, eu não quero o seu Olamabá, o mundo vindouro. Hashem, eu quero você, eu quero somente você. No dia do Rosh Hashanah, é o aniversário do universo e é a renovação da realeza, da majestade, do Criador, dos céus e da terra. Nesse dia, nós estamos coroando Deus. Há muitas partes da Tfilah, da oração de Rosh Hashanah, referente a Malchuyot, aos louvores da coroação, da realeza, da majestade de Deus. E nesse dia, mais do que tudo, mais e qualquer outro desdobramento, entre parênteses, muitos se lembram do Yomadim, do dia do julgamento, onde o mundo inteiro, o universo inteiro, é julgado. Se um copo continuará inteiro ou haverá de se quebrar, é decidido no dia do Rosh Hashanah. Se uma poeirinha cósmica, nos confins do universo, vai continuar a sua rota inercial ou vai se queimar numa estrela, é decidido no dia do Rosh Hashanah. Muito mais em se tratando da vida e da saúde das pessoas. Mas tudo isso, se nos aprofundarmos um pouco mais, todo esse aspecto do Yomadim é um desdobramento do dia da coroação de Deus. Nesse dia, nós falamos ao máximo, proferimos o Terilim, o livro dos Salmos. Além dos pedidos, além dos agradecimentos, além dos louvores, é um momento de conexão e é um momento de pura auto-anulação. O súdito, como forma de coroar o soberano, o rei, ele tem que se auto-anular perante o poder da majestade. Terilim é uma obra de Ruach Hakodesh, inspiração divina, e por mais explicações que possamos conhecer sobre o significado das palavras, ele é muito mais profundo e abrangente do que possamos imaginar. Nesse momento, nós devemos falar nos momentos adequados, fora das orações, devemos recitar os Salmos como forma de auto-anulação perante o Todo-Poderoso, Senhor do Universo. Vamos coroá-lo, vamos receber sobre nós o jugo divino, sua majestade, o coroando por mais um ano de poderio, por mais um ano de majestade. e o rei, o Todo-Poderoso, o Sagrado, bendito seja ele, uma vez coroado por todo o povo de Israel, ele então mostra a sua face sorridente, a sua face iluminada, que é a maior revelação da bondade de Deus, irradiando sobre todos nós um ano coroado de muitas bênçãos, muito sucesso, muitas alegrias, até culminarmos com a tão esperada redenção a qualquer momento, se Deus quiser. Shana Tová Umetuká. 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 Umetuká.